Estamos aqui mais um Papo Reto e hoje trazendo aqui o meu amigo Milton Salles, essa lenda viva do hip hop nacional, companheiro que tem uma estrada muito longa, com muito acúmulo, com muita música produzida e com muito conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouco aqui da música da periferia, da música do povo e vamos falar do samba também, porque esse ano aqui completou 50 anos do hip hop no mundo, não é no Brasil, no mundo, 50 anos e a Vai Vai resolveu fazer uma homenagem ao hip hop, fez um desfile, capítulo 4, versículo 3, que é o nome de uma música do Racionais, que que está naquele disco Sobrevivendo no Inferno. Então, nós convidamos mais pessoas aqui hoje. Milton, faz a apresentação aí, por favor. Eu saldo a todas as pessoas aqui na sintonia com a paz do Senhor. Eu estou aqui com os verdadeiros construtores, é um grande privilégio, né, Zaratini? Poder te apresentar pessoas que construíram esse movimento nessa nação. Esse é o Rony Iuiú, o guardião, que guarda uma história fantástica dos boomboxes, sabe aqueles rádios grandes e tal? Quantos rádios tem lá, Rony? Da minha coleção particular? Aham. Boa tarde, boa noite. É nóis. Zaratini, obrigado pelo convite. Milton Salles, Didio, valeu. Devo ter aí uns, sei lá, uns 90 ou 100. É linda, coleção abençoada. Então, o Rony é o guardião, né, tido como um guardião no hip-hop, por toda a sua história, por toda a trajetória que ao longo desse programa a gente vai expor, né. E esse é um irmão que eu tenho, chamado Gijo, da Bela Vista, onde eu tenho gratas recordações, né, desde o início da construção do hip-hop dentro dessa cidade, da sua participação nessa construção, com uma história fantástica dentro da vai-vai e na Bela Vista, né. Então, Gijo, gratidão por você, pelo Rony, fazer parte da história da minha vida. E a gente está junto até agora, né, por essa graça concedida, né, Gijo? Obrigado, Milton, pelas palavras. Obrigado pelo convite também, Zaratini. Rony, é um prazer conhecer você. E vamos aqui contar um pouco da história sobre o hip-hop, sobre o samba, e estar envolvendo vocês para compreender e entender o que é a música no Brasil, sobre o hip-hop. É isso aí. Milton, eu estava aqui, cheguei, aqui você chegou depois, estava ouvindo aqui o Rony já fazer uma palestra aqui sobre a história do hip-hop, da black music, ele já estava resgatando lá uns, bem uns 80 anos para trás, né. É, ideia é essa. E, mas esse ano nós tivemos esse desfile da Vai Vai, e me impressionou um pouco, porque os apresentadores da Globo, né, porque a maior parte das pessoas não vai lá na passarela do samba, né, a maior parte das pessoas assiste o desfile de casa, né, e vê aqueles comentaristas da Globo. E os comentaristas da Globo não sabiam falar nada além, acho que, do que estava lá no resuminho que entregaram para eles. Falaram, não, o hip-hop nasceu no Largo São Bento, apareceu no Largo São Bento e parece que ali parou, ali ficou. E meio que deixaram o hip-hop como uma peça de museu, né, uma coisa antiga, uma coisa... E a gente sabe que não é. A gente sabe que hoje o hip-hop continua vivo e continua se desenvolvendo em todo o Brasil, em todo o Brasil. Eu estava ouvindo agora o pessoal me contando que em Recife tem lá uma turma que está fazendo um hip-hop espetacular. Então, Brasília, o Rio Grande do Sul, tem gente em todo lugar aí produzindo, interior de São Paulo. Então, eu me espantou muito essa ignorância da Rede Globo sobre o que é o hip-hop. E nós tivemos essa homenagem bacana da Vai Vai. Quer dizer, mas eu acho que não foi tão bem aproveitada como merecia, como merecia ser. Então, eu quero ouvir um pouco o comentário seu sobre isso, do Gijo, e também do Rony aqui, para contar um pouco, né, o Rony que estava me contando aqui, estava lá no Largo São Bento, né, fazendo break ali, e como é que essa coisa chegou nos dias de hoje. Porque o Largo São Bento é coisa de uns 30 anos atrás, né. Então, a gente tem que ver como é que está hoje, como é que foi que o rap foi, cresceu e ganhou a simpatia da juventude na periferia. Eu gostaria que o Rony se manifestasse sobre essa sua fala, Zaratini, e depois o Gijo, né. O que vocês acham sobre o fato da Globo não reconhecer as pessoas que faziam parte do hip-hop naquele desfile? Eu vou fazer duas análises, uma pessoal, que eu acho que é, como eu vivenciei tudo isso junto com outros personagens, né, porque eu não construí o hip-hop sozinho, eu tenho zilhões de pessoas que foram importantes para a construção coletiva, né, e cada artista teve, alguns tiveram mais visibilidade do que outros. Agora, em termos técnicos de televisão, de uma potência do, 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 que é o canal, eu percebo que faltou, de repente, ter um, sabe o passarinho que fica ali atrás dando dicas para as pessoas que fossem fazer um comentário sobre uma história que ela hoje é considerada patrimônio material de uma das culturas do hip-hop do Brasil, uma das, né, porque temos, o Brasil é um celeiro de culturas que a gente pode chamar de afrodescendentes e também de outras nações e, meu, aqui no Brasil você come comida de todos os lugares do mundo, você pode conhecer culturas de todos os lugares percorrendo os bairros. Então, assim, nós somos um país de imigrantes, de mestiços e brancos, pretos, índios, indígenas, né, entre outros povos. Então, a gente tem que entender como é que tudo isso dentro desse caldeirão paulistano efervesceu. Tem uma curiosidade que você falou que eu acho que é interessante, quando você falou do Recife, Brasília, a gente, indo mais longe ainda, se eu te levar para Rondônia, a gente entra numa roda de break com a galera dançando um break com o DJ, com o MCs, fazendo rap. Então, assim, ela é uma cultura meio que já está expandida em todos os... E vou falar mais, em 1983 e 84, todas essas cidades que você citou, não só São Paulo, também tinham personagens fazendo a nossa cultura. Então, assim, quando se fala de um carnaval que o mundo inteiro vai ver, que eu acredito que tenha mais de 1 bilhão e 800 mil pessoas que assistiram o carnaval homenageado pela Vai Vai e pela cultura que os... Vamos falar dos paulistanos, porque foi na avenida da... foi aqui em São Paulo, né? 90% dos personagens que estavam lá sendo homenageados de alguma maneira eram paulistanos, né? Algumas pequenas pílulas de algum outro estado eram citadas ali na escala da cronologia da história. Então, dentro desses 50 anos, a gente falou muito da cidade de São Paulo. Mas, sim, concordo com você e acho que faltou, sim, um... Inclusive, eu acho que a Globo não sabia nem quem estava desfilando ali, porque só falava do Mano Brown, não que ele não mereça ser falado e exaltado, mas tinha tanta gente ali... Eu acabei não indo no desfile, mas... Eu creio que foi tão importante... Tinha muitas pessoas ali que eram tão importantes, tanto quanto. Claro, exatamente. Gijo, você que é da Bela Vista, Bela Vista que a gente conhece bem, que eu nasci lá, morei lá há muitos anos, né? E a gente fala, às vezes, de cultura de periferia. A Bela Vista é no centro da cidade. É um centro periférico. Mas tem o... Exatamente. É um centro periférico, assim como a Barra Funda, né? São dois lugares. Tem lugares ali que é mais central ainda, né, Milton? Baixada do Glicério. Baixada do Glicério. Rua da... Você me falou do time de futebol lá? Ah, Boca do Lixo. Boca do Lixo. Rua Aurora, né? Tem que falar no microfone. Espera aí que eu vou passar para o Gijo já, mas antes... Ali, Guaianazes, Rua Aurora. Rua Guaianazes. Rua Guaianazes. É, são pontos do centro da cidade que... Periféricos. São periféricos. São periféricos porque não estão, assim, naquela cidade bonita, naquela cidade prestigiada pelas autoridades, né? Com os Andradas. Gijo, fala um pouco aí da nossa Bela Vista e do samba na Bela Vista e do... hip-hop na Bela Vista. Falando de Bela Vista, a Bela Vista é um lugar maravilhoso para se morar. Tem o lado italiano, que é a culinária que tem ali, né? As pizzarias e tal. Tem o samba também ali. Tinha, na verdade, tinha escola de samba vai-vai. E que hoje não mais, porque ali vai se tornar uma estação de metrô. Mas a Bela Vista é um bairro italiano, né? Os imigrantes italianos chegaram ali para morar, para trabalhar. E tinha muitos cortiços. E depois vieram os negros, né? E ali eles se instalaram também, moraram por muito tempo ali. E, assim, depois que os negros e os italianos chegaram ali, se deu um fio de cordão de ouro, se eu não me engano, que aí veio o samba. O samba que era ali na 13 de maio, ali na Rui Barbosa. Então, se desfilavam, tipo, andando mesmo, tipo na rua. O desfile não tinha esse lado de... Escola de samba organizada. Escola de samba, isso, de organização, de ser um polo cultural, um grêmio, né? E, meu, foram eras, épocas que o samba ganhou força. Porque nos deram instrumentos, né? Não deram instrumentos de um piano, não deram violão. Nos deram simplesmente percussão. E nós fizemos o samba acontecer, que é esse samba que hoje a gente vê no Brasil inteiro. Muito bom. Eu queria voltar, Zaraty, no tema que você tocou com muita propriedade, o fato da Rede Globo não conhecer as pessoas que estavam no desfile. Eu vou colocar essa análise em duas linhas de pensamento. Uma linha de pensamento é o seguinte, a Rede Globo não conhece a rua. Ela pega o produto quando está estourado. em relação a serviço da manipulação de uma população, tá certo? Então, por exemplo, chegou o forró, eles apresentam o forró. Forró foi, veio o samba, eles vão apresentar o samba. Veio o rap, eles vão apresentar o rap. De acordo com aquilo que dá audiência para eles. Está em alta. O que está em alta, tá certo? A Rede Globo não está lá para construir nada. Agora a Rede Globo, Milton, deixa só, desculpa aí, só para falar uma coisa. Ontem eu estava vendo um anúncio, a Rede Globo agora vai fazer, ela já fez o campeonato das favelas, agora ela vai fazer show nas favelas, através da CUFA. Isso. Então, agora estão anunciando um show em Paraisópolis, um show lá com artistas de primeira linha. Então, a gente está vendo que, acho que tem uma intenção da Rede Globo de tentar entrar na periferia. Criar uma estratégia para chegar na periferia, e vai ser sempre uma estratégia falida, porque a periferia consegue identificar aqueles que fazem parte dela. Pão e circo vem Deus da época do Império Romano, não é, Gigi? Entende? A Rede Globo representa um circo, a serviço de uma manipulação de um estado permanente de coisas. E como ela consegue, como que ela adquire esse poder, por exemplo, que vai refletir na votação? Através do entretenimento, através da música. Por isso que eu digo tanto assim, o artista que se predispõe a ir num programa qualquer que seja da Rede Globo, ele está vendido para o sistema, ele se prostituiu. Simples assim. Você convenceu os racionais, né? É, simples assim. Para eles não irem. Por quê? É o papel, né? Eu não me predisponho a trabalhar, eu amo tanto a música, que eu não posso me predispor a trabalhar com a música, serviço da manipulação. Nessa história de mais de 30, 40 grupos que a gente lançou, não tem um que foi aprisionado pelo Milton Salles. Pelo contrário, a gente explicava como que não assina papel, não é isso, Gigi? A orientação não sempre foi essa? Não assina contrato, não patenteia marca alheia, né? Fazer pelo certo. Essa é a construção, e eu vejo dessa forma a obrigação da arte. Então, se você faz parte do sistema que manipula, que escraviza, que prostitui, que um cidadão é inferior e outro é superior, exijo de primeira e de segunda classe, contrariando a lei do Criador, que diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então, somos todos iguais, cada um dentro do seu dom e um dependendo do outro. A partir do momento que a gente se predispõe a servir com o nosso trabalho, um sistema como o sistema da Rede Globo, ou como qualquer sistema global de manipulação, a gente se torna um vendido, de fato. deixa de respeitar aqueles que são nossos patrões, que pagam o ingresso. Não é, Gigi? Eu tenho outras histórias para falar sobre... Esse mano aqui. E tem mais um porém. A Rede Globo não tem registro sobre o RAP em São Paulo. Porque, se ela tivesse registro, ela teria informação. Ela buscaria nos arquivos dela essas informações para poder transmitir para o público que estava assistindo o desfile ali também. E... E o hip-hop aí. Mas eu acredito que ela, por ser um veículo de comunicação, ela tende a ter esse tipo de informação. Deveria ter. Tem 50 anos o RAP no Brasil. Então, eu acredito que faltou um pouco de conhecimento deles ali nessa questão de pesquisa. Porque eles fazem um trabalho de pesquisa antes de qualquer coisa que eles vinculem à TV. Pô, mano, esse carnaval... A Vaivai perdeu uma oportunidade pelo egoísmo que ainda acerca, né? É uma contaminação dentro do movimento hip-hop. Onde meia dúzia se reúnem e decidem. O que que faltou ali? Para fortalecer o trabalho da Vaivai, do Sidney, o carnavalesco é maravilhoso. Está sendo repreendido porque a visão de polícia que o Estado passa é realmente demoníaca, né? De que mata, de que tal. Então, o cara pôs o rabinho, pôs o chifre, pôs os caras para tocar uma bateria. O choque, escrito choque. O Estado se manifestou pesadamente aí na Bela Vista e tem se manifestado, né? Porque não gostou do assunto. Então, o que que faltou para fortalecer esse trabalho magnífico que a Vaivai fez? Eu falava para o Clarice, eu falava, olha, eu não estou à altura do movimento que eu represento de ser homenageado pela Vaivai, porque eu tenho uma forte ligação com a Vaivai. O Gijo, o quintal dele, eu dava numa rua de cima, né, Gijo? Eu morava na Rua Rocha e ali era na... E ela dava de frente para a quadra de baixo. Isso, embaixo. Era o ponto de fuga. Não é, mano? Quando o bicho pegava na porta da Vaivai, nós pegava, eu entrava pelo quintal do Gijo, né? Fugia pelo quintal do Gijo. E entrava pelo quintal do Gijo e saia do outro lado. Nós estávamos falando das imagens, Oni, você que é um dançarino break, né, e que a dança break é uma coisa espetacular, né, porque é cheia de manobras e tal, é um negócio... São coisas que são poucos que conseguem fazer. Poucos que conseguem fazer, muitos fazem bem, né, os poucos que conseguem, vários fazem bem, e aqui em São Paulo a gente viu isso se desenvolver. E isso não foi aproveitado em todos esses anos. Como disse o Gijo, não tem arquivo na Rede Globo. Deve ter em outros lugares, mas na Rede Globo não tem arquivo, porque eles não souberam aproveitar isso. Fala um pouco dessa... Todo esse trabalho teu aqui, para a gente até divulgar aqui para o nosso pessoal aqui que está nos assistindo. Falando sobre o breaking especificamente, porque quando a gente fala de hip-hop é como... As pessoas olham para mim como break, aí como fala... Ah, nós estamos falando do rap e tal. Existe uma... Para quem não convive no dia a dia, acha que o hip-hop é a música, né? Tanto que eu percebo que quando a gente vai em premiação, até mesmo Grammy, Oscar, prêmios que são veiculados a nível mundial. Premiação de música hip-hop, aí vai lá um cara do rap, mas não tem um cara do grafite, não tem um cara da dança. E quando a gente fala da dança, não é só o break, porque o hip-hop é muito farto na questão da dança. Se você falar para mim dez artistas que utilizam a dança, cada um deles, por causa da sua instrumentalização musical, vão ser danças diferentes. Então tem o pop, o locking, o rocking, o whacking, tem o freestyle, tem o smurf, tem... Existem dezenas de músicas. Então, assim, como é que você junta tudo num caldeirão só? Nem quem é do hip-hop entende, porque fica tão fragmentado que ele precisa ser especialista no que ele faz. E para você difundir a sua própria dança, é complicado. Aí, ah, o hip-hop está nas Olimpíadas. Beleza, é um das cem danças que tem no hip-hop. A gente consegue enumerar mais de cem tipos de danças dentro do hip-hop que influenciou todos esses artistas que tiveram uma visibilidade e uma expressão televisiva muito ampla, mundialmente falando, ou até espacialmente falando. Vamos falar só de São Paulo? Beleza, a gente coloca lá artista A, B, C, D. Você percebe que a dança não está inserida em um monte dos elementos, em um monte das danças, em um monte dos artistas. Os artistas colocam a pessoa que tem a maior habilidade corporal ou humana num espaço que não cabe, porque toma espaço. Alguns artistas conseguem inserir a dança no hip-hop. E eu nem consegui responder a sua pergunta. O Racionais eu nunca vi com a dança. O Taíde eu vi. O Taíde eu vi. Mas eu posso só fazer um adendo nisso? O dançarino que está representado por uma figura de palhaço no grupo que você citou, ele é um dançarino de 1983. Ele é um dos pioneiros da dança break. Inclusive, ele inventou uma dança. Ele é de Santos. Então, ele é um dos primeiros grupos de dança lá da Baixada. Então, de uma certa forma, aproveitou ele para fazer uma teatralização dentro do contexto que eles criaram, que é um ótimo dançarino, um dos melhores dançarinos que a gente tem nesse setor. Aris Rune, deixa eu falar uma coisa, Zaratini. Uma, que eu falei que tinha duas análises sobre o carnaval na avenida que a Vaivai apresentou. Disse o lado da Vaivai. Eu vou falar agora sobre a questão do hip-hop. Ela tem uma grande força no país, tem um percentual, uma parcela muito grande que hoje tem uma visão melhor de se tratar como movimento. Porque existe uma geração, num mundo, gerada pelos Estados Unidos, que traz um movimento hip-hop preocupado com o seu próprio umbigo, mitofóbico. O que aconteceu com a Vaivai na avenida é que lá faltou o Crioulo, lá faltou o Emicida, lá faltou o Projota, lá faltou o... como que chama aquele menino que o Arudo Tizirino que está cuidando? Tem o Projota, aquele menino que era da Zona Norte, bem conhecido. Como que chama? Nós falamos do Projota, Emicida. Daqui a pouco você lembra. Daqui a pouco a gente lembra. Então faltou essas pessoas que representam o posicionamento, a posição de onde o movimento as colocou, as elevou, entendeu? Então faltou essa representação. Aí a Rede Globo não teria como esconder. Oh, está passando ali o Crioulo, porque faz parte do sistema global. Oh, está passando ali o Emicida, faz parte do sistema global. Entende? Então eles não tinham motivo. Não existia força política com os representantes do movimento que nós fazemos parte na avenida para poder fortalecer o trabalho da Vaivai. O hip-hop ficou devendo. Eu tentei alertar o Clarício e falar, olha, eu não estou à altura desse hip-hop. Fala quem é o Clarício. O Clarício é o presidente da Vaivai. Falei para o Paulo Rogério, eu não me sinto à altura, eu não sou um contribuinte na construção dessa homenagem, desse carnaval que vocês estão apresentando. E por que eu falo isso? Baseado no respeito que eu tenho, por exemplo, pelo Gijo, Ademir Parafuso. Esse menino foi o cambista, era a cambista mais elegante da cidade de São Paulo. Ia para o câmbio, respeitado por todas as torcidas. Estou mentindo, Gijo? Está certo? Respeitado nessa cidade. Um construtor do hip-hop que pegava dinheiro e financiava, por exemplo, um dos discos. Eu fiz o disco em 89, do Região Abissal, porque eu fiquei com ciúme de ter levado. Lembra a história? Eu falei, pô, vou ter que pôr na Zimbábue por causa do programa de rádio. Coloquei na gravadora Zimbábue, mas fiz um disco que foi o único no país, que é o disco do Região Abissal, que é o corte análogo digital, sabe? Uma tecnologia usada hoje pelas... Fala aí, Gijo. Como que é? Então, o Milton Salles, ele é um representante de ponta do hip-hop. Vocês são generosos. Ele é um vencedor, do meu ponto de vista, como pessoa e que acredita, e sempre acreditou no hip-hop. Então, eu sempre falava para ele assim, pô, Milton, você tem que olhar o retorno que o hip-hop vai te dar. Na época era o rap, a gente fala do rap, rap, rap. E ele não. Ele sempre fez com amor, sempre colocou o dinheiro dele sem pensando em ter um retorno, assim, tipo, astronômico, que poderia ser um milionário hoje, um grande empresário da indústria, do rap, produtor com uma grande empresa, agenciando inúmeros artistas. Mas, não, ele acreditou no ser humano. E o ser humano, ele não olhou o que você fez pelo rap e faz ainda, até hoje. É um representante que está aqui pelo rap. E, assim, tudo, tudo que a gente faz, a gente tem que olhar para nós. E ele não olhou para ele. Então, eu acredito que o Milton é um exemplo para mim de pessoa no hip-hop. E, se tratando de investir, ele tirou dinheiro do bolso para gravar inúmeros rappers. Que hoje a gente olha para trás, a gente estava até comentando aqui, a gente olha para trás, mas, assim, não dá o devido reconhecimento do que ele representa no hip-hop, no rap. Então, assim, para mim é triste ver o que aconteceu com o rap, mas também, para mim, é gratificante estar do lado de uma pessoa que contribuiu muito para o hip-hop. Vou complementar a tua satisfação de estar presente, estarmos juntos hoje, na seguinte questão. O Milton Salles tem um bem maior para cuidar, que é colaborativamente investir o conhecimento que ele tinha na época para com as pessoas com as quais ele via que tinha algum talento para aquele setor. Que, no caso, era a comunicação, como o J.R. Blau, que o J.R. Blau, a gente pode chamar ele do primeiro investidor de telemarketing do hip-hop. Porque ele tinha uma listinha, ligava para tudo quanto é jornal, e falava, amanhã vai acontecer não sei o quê. E aí ele chamava todo mundo na ficha telefônica, ele ficava com o caderninho dele. E, assim... Com a Priscila Políva. Isso, com a Priscila. E eu, recordando, já que estou rememorizando algumas histórias de época, eu lembro do Milton me abordar e falar assim, Zé, porque meu nome é Zé Ricardo, ele me chamava assim, Zé, você tem que entender que nós temos que fazer isso. Mas, quando ele fala isso, era um investimento global de trazer informação para todos, de uma forma que chegassem para mais pessoas com uma ação que parecia pequena. Mas, naquela época, eram eventos gigantescos, porque eu me recordo dele chegar, a gente chegando no Ibirapuera, vamos ali que a gente tem que carregar umas caixas. Eu falei, mas você me chamou para dançar? Aí, a gente tinha que pegar e ir, a gente tinha que ir ajudar a buscar a caixa que estava lá no portão tal, e a gente... Ah, jovem, né? A gente está aí, vamos aí. Pegava as caixas, liga aqui, pede a força. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente pensa, ah, o lugar podia fornecer energia, não, o Milton Salles montava uma estrutura que não existia, Mas é de graça. Montava uma estrutura que não existia para que as pessoas tivessem oportunidade de mostrar sua arte. Então, assim, essa questão da, talvez, não gratidão das pessoas, é porque nem elas sabem o quanto ele se esforçou para que essas pessoas pudessem ter uma oportunidade. E esta oportunidade se transformou para algumas pessoas, né? Eu acho que eu sou, talvez, um aluno próspero. Exemplar. Próspero, né? Exemplar. Porque eu sou, as coisas acontecem de maneiras boas, né? Para mim. E eu consigo, eu trouxe isso para a minha vida. A gente acaba fazendo, você tocou no assunto da São Bento. A São Bento não tem um patrocínio, um retorno financeiro. Eu faço o que o Milton fazia, que ele me ensinou. Eu saio de casa com as minhas caixinhas de som, humilde. Mas eu carrego, e aí eu chego lá na São Bento, não tem ninguém. Eu desço as caixas sozinho, mas não... E tem o dia que eu sou o glamurado. Aí que é feio. Que tem dia que ele me coloca para cantar, que tipo, ah, mano, põe a aguinha, põe o... Eu tenho o dinheirinho, o cachezinho, tal, não sei o que lá, que ele me ofereceu. Então, tipo assim, tem todos os momentos. A gente tem que entender que algumas pessoas entendem isso, outras... Mas Zaratini... Não entende, né? Eu só queria lembrar aqui, Milton, que o Milton fez durante um ano e pouco um programa na Rádio Brasil atual. O Brasil atual arrebentou, mano. Como chamava? Na Batida da Rua. Na Batida da Rua, né? Esse programa foi um sucesso. Infelizmente, acabou... O Zaratini, o conteúdo... Mas eu quero... Não, calma, mas eu quero falar uma outra coisa. Que agora o Milton está botando de pé, eu acredito que vai dar certo, um programa na televisão. Certo? Na Batida da Rua. Na televisão. Vai chamar na Batida da Rua também? Na Batida da Rua. Na Batida da Rua. Padrinho Carlos Zaratini. Quem tem padrinho não morre pagão. E Zé Américo. E Zé Américo. Não, Zé Américo, hoje eu declarei meu voto de fidelidade. Falei que está abençoado por vocês. Falei, não, tudo certo, Oluna. Isso é sensacional. O Milton Salles é o rei da fidelização. É, tem que ter fidelidade, mano. Senão não vira. Mas eu acho aí, Milton, se a gente conseguir esse programa... Se a gente conseguir, não, vai conseguir. A hora que esse programa for para o ar, ele vai ser uma vitrine daquilo que... Da periferia, o olho, a alma. A periferia produz na cultura, na música, na dança. Então você vai ter que arrumar um espaço lá para a dança. É isso. Não, já está envolvido. Na rádio não dá para fazer porque também não tinha... Quer dizer, não dá para o cara ver, mas agora na TV dá. Vai chegar tudo, Zaratini. A gente vai ser um retrato fiel daquilo que a gente acredita. A voz da periferia, o poder que a música tem de transmitir. Você imagina, eu fico imaginando a Anitta. Morreu nove no Paraisópolis. A Anitta chega lá com o bronzeador, pá, cadeirinha de sol, para na frente do governador. O que a Anitta está fazendo? É, vou ficar aqui até ele resolver com a polícia. Essa polícia está muito violenta. Tem voz, não é? Tem força. Você imagina a Anitta acampada há 15 dias na porta desse governador? Ô, Mala, para tudo, Zaratini. É 2, 3 milhões de pessoas em volta. Então, a gente chamar, né, Zé Ricardo? Precisamos de voz, olha, ontem... Dessa consciência, né? Eu falo aqui ontem, o pessoal assiste isso aqui, sei lá quando vai assistir, mas o governador do Rio Grande do Sul, ele deu uma receita de como diminuir a criminalidade. Aí tem duas coisas fantásticas. Tem uma coisa que a gente conseguiu aprovar, que é a audiência de custódia. O cara, quando é preso, ele vai na frente do juiz, o juiz faz uma interrogação para ele e tal. Ó, está aqui tal acusação, você fez isso, não fez, tal. O cara dá uma primeira... Teve alguma violência contra você na sua prisão, tal. É uma oportunidade do cara se manifestar. De cada 10 que vão na audiência de custódia, só um é solto. 9 continuam presos. Mas é uma oportunidade do cara falar para o juiz, olha, pelo amor de Deus, me prenderam por engano, não sei o quê, enfim. Mas de cada 10, de 10, 9 continuam presos, um é solto. Aí esse governador do Rio Grande do Sul falou, não, tem que acabar a audiência de custódia. Começa por aí. Quer dizer, a primeira oportunidade do cara, ele já quer tirar. Segunda coisa, ele fala o seguinte, nós temos que acabar com esse negócio de... que não pode prender por suspeição, mas sem racismo, ele falou. Olha só. Porque hoje a polícia não pode te prender porque você é suspeito. Ela pode te parar na rua, ela pode te revistar e falar, pô, achei aqui uma arma, achei aqui uma droga, né? Mas por suspeição, olha, aquele cara é suspeito. Não pode. Ele quer permitir que a polícia prenda por suspeição. Absurdo. Por suspeição. Aí ele fala assim, mas sem racismo. Porra, cara. Você conhece a polícia brasileira. Ele já está deixando bem claro que... Ele é racista. Tá, tá aí, ó. É uma palavra para isso. Utopia. É? Resumiu bem. Entendeu? É isso, Milton. Então nós precisamos ter um espaço cultural, porque as pessoas... Informação, né? As pessoas... Esse papo nosso aqui, eu não sei se a juventude gosta muito de ouvir, mas a cultura o cara gosta, a música o cara gosta, a dança o cara gosta. Nós precisamos ter um espaço onde o pessoal possa colocar o outro lado, o lado da maioria. Vamos lá fazer essa reforma agrária que nós estávamos conversando outro dia, eu e você, sobre a reforma agrária da comunicação. Isso é emergente. Porque nós estamos diante de uma manipulação da comunicação internacional. E se democratizar, por exemplo, o Gigi, Deus de sempre foi de esquijóquia na Bela Vista, conhece o gosto musical da comunidade dele. Por que ele não pode ser rádio ou televisão livre lá local? A partir do momento que ele for otorgado a ser rádio, ele vai ter pessoas que amam o trabalho que ele faz. Aí você vence a internet. E olha, eu estou falando demais aqui. Tem uma problemática bem séria com essa questão de a gente não ter a oportunidade de ter o nosso próprio espaço. Que é uma... Agora vou... Eu, como historiador, vou me colocar como historiador, porque eu estou só falando do passado. Então, assim, quando eu lembro dos programas que o Milton Salles fazia em rádio, que tinha uma audiência ápice e as pessoas queriam ir lá, cortar a antena dele, porque ele estava batendo as audiências das redes comerciais... Ô, Milton, você não precisa falar de você. Eu posso falar de você. Então, assim, quando o Milton Salles coloca uma rádio para poder colocar a música feita pelas pessoas do qual ele acredita, investiu e mostra para as pessoas, essas pessoas não são os comerciais, o que traz o dinheiro, o que está no... Você abre a rádio hoje, você vai de ponta a ponta na rádio, você não consegue ouvir música, porque toca tudo igual. Então, você não tem oportunidade de um cantor, um disque jockey ou um comunicador dar quebrada ou do bairro ou da... Cada um chama, fica inventando nomes para lugares que a gente mora. Então, não importa o nome de onde a gente mora. Pode ser periferia, pode ser favela, pode ser quebrada. Isso é só momentos históricos de como se comunicar com a mesma pessoa. Só que, assim, tem que ter uma visão comercial que a gente não consegue entrar, porque a rádio é igual ao cartório. Cartório é uma coisa que é de família para família. Como assim, meu? Pois é. E o Milton também, ele conseguiu fazer algo que hoje já acontece. A internet tirou muito o poder das grandes gravadoras e das televisivas também, né? Porque os artistas, hoje em dia, no Brasil, eles vêm muito da periferia, que já era o que o Milton fazia. Ele teve uma rádio onde as grandes ele estava incomodando. E, por isso, ele foi tirado do ar. Ou seja, acharam um jeito de ele não ter como fazer a divulgação das pessoas que vêm dessa periferia, que são artistas também e que fazem música, como tantos outros brasileiros. E, Júlio, esse assunto da comunicação, a internet, aparentemente, é uma coisa democrática. Nós estamos aqui gravando, vamos pôr no ar, você pode fazer na sua casa, você pode fazer na sua, tudo. Agora, vou dar um exemplo. Um exemplo. Eu, por dever de ofício, tenho que acompanhar a política. Tem uma gravadora aí, uma produtora de cinema de direita, extrema direita. Eles estão fazendo os filmes dele. Sabe quanto eles gastaram de publicidade na internet para divulgar um filme? 20 milhões de reais. Eles gastaram na internet. Logicamente, a hora que ele botar aquele filme, vai render muito mais que os 20 milhões. Vai render muito mais, porque tem propaganda, tal, tal. Agora, você, para entrar no jogo, é que nem jogo de pôquer. Você precisa entrar, né? Quem jogou pôquer que você diz, já deve ter jogado. Não, eu não sou de jogo. Ah, o cara, para entrar, ele tem que botar o cacife dele ali, botar as fichas dele. Se você não tem ficha para pôr, você não entra. Você fica arranhando a porta ali e não entra. E eu falo mais. Quem me deu a primeira oportunidade de gravação... Por acolho, né? Quem me deu a primeira oportunidade de gravação para gravar um... Era uma coletânea que o Milton ia fazer. Foi o Milton. Ele ia fazer uma coletânea. Aí era eu, o Duda e o Rini a beber. E nós gravamos no estúdio do Cuca, DJ Cuca. E essa música chegou a tocar na rádio que tinha o programa do Armando Martins. Foi aonde chamou a atenção de uma grande multinacional a qual nós conseguimos gravar um LP lá. Só que o que acontece? É o que você está falando. A música, ela não tocou a nível nacional. Ela tocou. Ela não é o ponto crucial. Ela tocou. Mas Rio de Janeiro, por quê? A gravadora era do Rio de Janeiro. E quando chegou aqui em São Paulo, a música que era estourada, que estava na MTV, estava nas rádios lá do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo não tocava. Por quê? Porque os donos de rádio falavam que a música era muito rápida. E era uma música que... Era rápida aquela distração? Então, para você ver, para se apostar, é aquilo que você falou. A gravadora tinha que colocar mais dinheiro. Senão, a música não ia tocar. Democratizar o meio de comunicação é o caminho, Gijo. Democratização, né? Liberar... Outro dia você fez uma fala muito importante sobre como funcionava a BERT. Para mim foi de grande aprendizado, entendeu? A gente falando, eu já tinha ido nos anexos. A BERT é a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Telecomunicação. O Paulo de Abreu, Zé de Abreu, 136 concessões que poderiam ser da periferia, né? Tem cara que tem mais lá. Poderia ser da periferia, né? Vamos acabar com isso aí, deputado. Pois é. Vamos fazer a reforma agrária da comunicação. Vamos puxar esse bonde. Vamos. Vamos puxar esse bonde. Puxar esse bonde. Nossa, é complexo, porque do mesmo jeito que a gente percebe que tem, tem uma palavra que eu também vou resumir isso, o cartel da comunicação. O cartel da comunicação é por onde passa a manipulação do país, né, Zanatinho? Olha, nós estamos criando lá em Brasília a frente parlamentar do hip-hop. E o Donato, deputado estadual, já criou aqui na Assembleia Legislativa a frente parlamentar do hip-hop na Assembleia Legislativa. Lá nós vamos tentar fazer uma federal, ele está fazendo aqui a estadual, e nós precisamos colocar essa situação da comunicação em primeiro plano, porque é isso, quer dizer, o cara produz, o cara se esguela, o cara faz esforço, cuida, faz uma música bonita, faz uma apresentação bacana. E aí? E aí? E aí caiu na mão do império. Entendeu? Então, nós precisamos dar essa volta. Agora, nós precisamos botar isso na cabeça de quem está produzindo também. É isso. O cara precisa saber que o sistema limita ele. Ou ele muda o sistema junto com mais gente, ou ele vai e para ali. Na internet, assim, a questão das bolhas. É isso que o Zaratini está falando. Acontece muito nos Estados Unidos, porque são muitos produtores, empresários, porque lá tem o manage, sempre está por trás dos grandes, das grandes gravadoras. A hierarquia comercial lá é outra. É, é. Mas é uma grande verdade. Tem que mudar esse conceito de ficar na mão dos grandes. Ela tem que vir de baixo para cima. Não quando ela chega em cima, o cara pega e monopoliza. Porque você vê grandes artistas que chegaram no topo, hoje eles estão tudo nas grandes gravadoras. Só que eles vieram na pequena. E quando eles chegaram no topo, o que aconteceu? Esse aqui é um mercado. Ou seja, os grandes já veem o mercado que esse artista tem, além de investir um pouquinho mais, mas eles monopolizam e fazem o contrato, assinam o contrato com eles e pronto, eles saem dessa cena. E ele fica um tempo. Depois de um tempo, queimou o fusível, tchau. Está pior. Está pior. Agora está sem controle nenhum. Eu vejo as plataformas, os Zaratini, que nem um vampiro estalado na jugular da população tomando sangue. A plataforma, você não tem controle de quantas inserções, quantas vezes tocou, não tem controle de nada. Todas as plataformas pagam o que querem. E o conteúdo que você produz passa a pertencer a eles, porque você, por livre e espontânea vontade, foi lá e veiculou na plataforma deles, pela oportunidade de divulgar o trabalho. Por essas e por outras que eu acredito bastante nesse projeto de você ter autonomia de fazer o seu próprio programa. Rádio livre. Chamar as pessoas com o que você acredita dentro de um processo livre e democrático, como você citou no início da conversa. e dar oportunidade para outras pessoas. E a segurança nacional, né, Zaratini? Rádio comunicação fortalecida na periferia, a Serra Maestra aprova isso. Um país que não tem a sua comunicação democratizada, independente, é um país que pode ser submetido a qualquer momento. Basta o cara ir lá e tomar conta daquelas antenas, morreu. Se eu sair do Prisma e ver os elementos que estão inseridos dentro dessa mesma plataforma, alguns deles são elementos que já estão, se dizem do hip-hop, mas eu nunca vi essas pessoas fazendo nada pelo hip-hop, nunca vi. Eu posso, eu posso, eu posso citar pessoas. Se você, não, não é isso. É, olhando o documento, você pode falar, esse aqui não faz nada do hip-hop há 40 anos, esse aqui não faz nada pelo hip-hop há 30 anos, aqui não faz nada pelo hip-hop há 20 anos, esse aqui só faz politicagem, que é benefício do próprio umbigo, em benefício dos próprios amigos. Então, assim, o sistema, como eu também não acredito no sistema político brasileiro, é uma, é bem complexo, né, mesmo você sendo um representante dentro desse sistema, eu acredito na boa vontade de alguns personagens, porém eu não acredito no sistema que foi criado para que a gente consiga executar e fazer leis em benefício de todos. Então, assim, é muito complexo, porque você pode estar com uma energia, uma boa vontade, ter bons parceiros, e aí o sistema todo que está em volta não deixa a gente concluir aquela boa vontade que existe da sua pessoa neste caso. É o que o Milton Salles sempre vem tentando, vou usar a sua frase agora, tentando furar a bolha. Você, no teu trabalho, você está tentando furar a bolha para que essa boa gestão consiga fazer algo em benefício daquilo que você tem, quando você dorme no travesseiro, você acorda com uma ideia, pô, vou fazer isso que deve ser bacana para a população. Então, esse tipo de trabalho tem que ser feito constantemente, não pode se desistir da... Rony, é o trabalho da resistência. É, o trabalho da resistência é o mais difícil. Porque o sistema, ele é capitalista, o sistema é capitalista, se move pelo dinheiro, os mais fortes esmagam os mais fracos. Então, os mais fracos, que por acaso são a maioria, mas a maioria não sabe que é maioria. A maioria não sabe que é maioria. Se ela souber, o dia que a maioria perceber que é maioria, aí esses mais fortes vão acabar. Então, mais uma hora isso acontece. Então, o nosso papel é o quê? É o papel da resistência. É o papel de ir enfrentando essa força maior. Até a hora que, um dia, a gente arrebenta a bolha, como você falou. Ó, o meu negócio com o Zaratini é assim. Hoje eu vou te explicar. Eu estou lá olhando aquele italiano, passando lá para a Zona Sul, para lá e para cá. Eu paro. Esse moleque, esse menino. Aí, um dia foi passando, foi passando uns 20 e tantos anos, 25. Eu tinha um representante que era o Grier Hall, que é o homem que quebrou todas as trancas. Inclusive, é do Lula, né, mano? Eu não tenho dinheiro para pagar o HC daquele, né? É benção que Deus deu, né, mano? Entendeu? Racionais está vivo? Pô, pelas histórias em Zaratini que teve, ele era presidente de direitos humanos, né? Então, o Bigode fez um corre, né, mano? O Zangão. Fez um corre. Se ele vier falando um negócio desse. O Zaratini, eu comecei a ver uns negócios loucos. Eu falei, mano, ele não mediu a consequência. Ele está lá de secretário da Marta, daqui a pouco saindo uns negócios bonitos, corredor de ônibus. Eu falei, está melhorando. Acho que ele devia estar em casa. Falaram, pô, mas esse negócio de corredor está bom. Mas o cara desce ali, paga outra passagem ali. Aí desce lá, paga de novo. Sabe como o cara está naquele amor? Primeiro amor, assim. Pô, construindo, né, mano? A cidade, está ligado? Daqui a pouco, bilhete único. Como será que ficou as empresas paralelos, clandestino, tendo que, pá, tem as fitas do bastidor que ninguém fala. Eu comecei a ficar desconfiado, Rony. Aí daqui a pouco, pá, vamos fazer isso aqui. Taxa de energia de graça. Não tem que pôr água. Pá, eu falei, eu quero andar de trás desse cara. Eu fui lá no Greenhouse. Falei, doutor, você não vai ser mais candidato. Ele falou, misericórdia, mano. Eu não quero ver aquele lugar nem pintado de ouro. Falei, eu estou de olho no cara aí. Falei, quem é? Falei, o Zaratini. Posso trazer ele aqui para você, companheiro, nós conversarmos? Pode. Falei, né, nós levamos o Zaratini lá. Falei, ó. Aí ele virou para o Zaratini e falou, não, a companhia aí vai... Obrigado, viu? Você me representa de fato e quem me conhece está ligado qual que é. Não ia trazer o Rony, não ia trazer o Gijo, que são umas pessoas que significam muito para mim, são generosos como você. Eu quero pôr um vídeo do Rony, viu, Paulinho? Paulinho é nosso produtor, pós-produção. Como é que você chama isso? Pós-produção, né? Você falou para mim. Não, é editor. Editor. Você vai achar um vídeo do Rony aí para a gente fazer um... Tem mais algum assunto que era legal, Paul? Eu... Não, eu, assim, eu... Ouvindo, ouvindo aqui, foi colocado uma questão da dança, né, no cenário do hip-hop. O Rony estava comentando e eu me lembro que eu percebi que lá fora, não aqui, lá fora, tem muita premiação sobre os dançarinos. Bem lembrado. As categorias que você foi citando, sempre tem... A premiação vem o artista e a dança, a coreografia, que representa o clipe, no caso, que é o hip-hop. Então, quer dizer, aqui no Brasil, aqui no Brasil já não tem isso aqui. É que você está com uma memória de 1990. Nessa época, a MTV premiava o melhor desempenho do videoclipe. Hoje, essas premiações não existem mais. Não, não, é recente. Sabe por quê? Porque você... Vou dar um exemplo de uma cantora... Conhecida. A Beyoncé. Certo. Geralmente, quando ela lança um clipe, geralmente tem a coreografia por trás. Então, quer dizer, a música dela junto à coreografia e vem a premiação. Quando vem a premiação, que é o Grammy e tal, sempre tem essa categoria da dança. Então, no Brasil, não tem isso. Eu criei, junto com outros parlamentares, a Frente Parlamentar da Dança. Dança geral. Pega desde a dança clássica até a dança popular, evidentemente, a dança do hip-hop também. Todos esses estilos. Então, nós estamos começando a organizar. É um trabalho, porque de todas as artes, viu, Gigi? Você tem o cantor, você tem o músico, você tem o teatro, você tem o cinema. A dança está presente em tudo. Mas ninguém fala da dança especificamente. Ela não é valorizada. O tanto que ela... E é uma coisa que... Deveria ser, que foi o que puxou o bonde do... Não, e o que anima o pessoal? O que puxou o bonde foi o break. Pô, se você faz uma roda de samba... E o grafite, né? O que o pessoal acha bacana na roda de samba? É sambar. Então, o pessoal não está lá para ouvir, parado. O pessoal gosta de sambar. Então, isso é a coisa legítima do povo brasileiro. É uma coisa, assim, que é natural. E é pouco valorizado. E o dançarino, Rony, você é um dançarino já experiente? Já foi, né? Foi. Você sabe que a carreira do dançarino profissional... Ela é curta. É que nem a do jogador de futebol. O jogador de futebol tem aposentadoria especial. E o dançarino não tem. Se a gente parar para analisar... Tinha que caber um projeto, né? Uma ótica mais ampla. Todo evento que tem algum cantor tem mais gente dançando no público do que no palco. Então, assim, é muito gostoso de você ir numa festa de forró, pé de serra brasileira, com músicas brasileiras, com forró das antigas mesmo. E você entrar numa pista e você ver todo mundo se confraternizando, todos dançando em par. Como já foi um período mais... Vamos falar da nossa época, que eu me sinto mais... Então, assim, você vai numa festa de dança, você tem o DJ e você percebe 300, 400, 500 jovens dançando. As pessoas foram lá para dançar. Elas não foram lá só para paquerar, para exaltar o A ou o B cantor. Eles estão indo lá para dançar. É tão bonito de você ver uma festa de dança. Eu vou dar um dado, já que a gente tocou no assunto de segurança pública, por algum prisma. Vou lhe dar um dado importante. Eu faço competições de dança desde 1999. Porém, eu danço break desde a época da Dom José com 24 de maio, ali na frente do municipal, que é o Mappen, os festivais da Praça da Sé, etc. E aí, pegando todo esse gancho da dança, fiz campeonato no Ginásio do Birapuera. Oito mil pessoas indo lá de vários estados para poder ver e dançar e demonstrar a sua dança, que são as competições dessas que a gente faz direcionado para a dança. Não tem ocorrência. Não tem, né? A gente é obrigado, por lei, como produtor, a informar a Polícia Municipal, fazer ofício para a Polícia Militar, porque a Militar faz a ronda local, de rua, etc. A Polícia Municipal vai lá dentro do espaço para saber se está seguro o espaço para a população, que é, no caso, os próprios dançarinos. 99% das vezes, essas pessoas que são comunicadas, elas vão lá. Quem é o produtor do evento? Ah, é o Hunen. Chega lá. Ô, senhor Hunen, vim aqui porque eu recebi esse ofício e tal. Eles vão lá, faz uma ronda. Ótimo evento, que tivesse todo final de semana, eu tivesse um dever de vir e ver pessoas fazendo coisas bacanas, igual vocês estão fazendo. Então, assim, existem mil maneiras de a gente fazer a mesma coisa. E a gente conta com um visionário igual o Milton. O ponto crucial, você está falando, quando você bateu o nome, eu lembrei do disco que eu estava folheando esses dias aí para procurar os discos até 1990 para poder contar uma história dessa primeira geração. Então, assim, vamos trabalhar nesse projeto aí dessa televisão que eu acho que é importante para a gente. E eu digo mais, é um projeto interessantíssimo para a representação do hip-hop, porque vai contar a história, vai trazer à tona o que realmente aconteceu e vai fazer com que as pessoas se interessem mais por saber. Porque o hip-hop é muito mais do que muita gente acha que é. Pronto. Milton, nós já estamos aqui no nosso limite de tempo, porque os nossos internautas têm também um limite aí. Mas o Milton, vou terminar com isso aqui, falando de coisas visionárias. O Milton outro dia me mandou um videozinho feito na África, que era uma música... Era um rap. Biacanda. E o pessoal, a meninada dançando ali e tal. E aí o sonho do Milton, que eu estou muito a favor e eu quero ajudar nisso. Primeiro nós vamos viabilizar o programa de TV. Mas depois disso nós vamos partir para o festival África Brasil. 40 anos de hip-hop e para a origem e para a mãe. Fala um pouco aí para o pessoal, Milton, que o pessoal não sabe. Você falou para mim, mas tem que falar para o povo. Eu acho que a África é a mãe de todos os ritmos. E no momento que se exalta o rap americano no mundo, eu acho que nós temos que voltar cada vez mais para a raiz. E a África passa um momento em que a arte precisa ser fortalecida. Países como Angola, onde tem surto de tráfego de órgãos humanos. E a arte pode ser fortalecida e fortalecer a voz para combater esse tipo de violência. E os africanos, né, Zaratini? Eu tenho conversado outro dia, eu te mandei uns áudios da Biacanda. Eles têm uma visão diferente da nossa, Rony. O africano nos enxerga como eles chamam coroas, que são avós, tataravós, bisavós, são os coroas dele. E a menina estava falando, Deus abençoe meus coroas no Brasil. Que ela acha, na cabeça dela, que os avós que têm origem angolana, que moram, que fazem parte do povo brasileiro, se lembram deles que estão na África, que vieram trazidos para cá. É louco isso, né? Quer dizer, o tráfico de escravos trouxe os avós dela para cá, bisavós, tataravós. E não devolveram, eles não têm como vir para cá. É louco isso. Houve uma interrupção, um corte. Reconstruir essa ponte, né, deputado? Eu acredito. Olha, uma outra... Eu posso fazer uma consideração final aqui? Claro. Eu agradeço ao pai a existência. Eu tenho você como minha família. Eu tenho o Gijo como minha família, né? Essa família tão grande e abençoada. Eu, no rap, de verdade, vocês são generosos. Eu tirei onda e tiro onda até hoje. Porque o pai fala, através do Paulo, que tem que combater o bom combate. O mundo já é maligno. Eu já sei. Não vamos sofrer por causa disso. Vamos, sabe, combater o bom combate. A Rádio Costa Norte foi um grande brinquedo, né? Um grande instrumento para projetar uma estratégia ideológica de ampliação da consciência da periferia. Falei para o Brau outro dia. A música não é do Racionais, não é do Milton Salles, não é do Gijo, não é do Rony. A música já pertence ao consciente coletivo do país. E isso, e nisso, o hip-hop é vencedor. Os breakers, os grafiteiros brasileiros, Assombento, Goiânia, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, vai Manaus, o povo do Norte agora, né? A junção aí das famílias aí no Norte. É simplesmente sensacional, né? Eu falo família do Norte dentro do hip-hop, né? Simplesmente sensacional. Então o projeto é vencedor. E obrigado por ter um parceiro, agradeço a Deus, por ter um parceiro que eu chamo de irmão do seu porte, que eu não vou passar a palavra por favorecimento nenhum, palavra errada para a população. Você de fato é um representante e estou esperando a captação de energia solar em cima das escolas. É projeto dele. Não, vai sair, vai sair. Eu estou trabalhando no Norte agora, viu, Miltão? Não é onda. Na África do Sul, o pessoal lá vende gás fracionado. Por quê? Porque o povo é pobre. Um dia o cara ganha 100 reais, todo dia ele não ganha nada. Todo dia ele ganha 20, todo dia ele ganha 10, todo dia ele ganha 100 de novo. Então, acabou o gás, o cara tem 10 reais no bolso. Ele pega o bujão dele, leva numa espécie de um posto de gasolina, não é um... Estou comparando. Põe 10. Põe 10 reais para mim de gás aí. Sensacional. Por que não? Muito legal. Mas isso vai contra o monopólio. Tem quatro empresas que controlam o gás de cozinha no Brasil. A gente pode fazer todas essas distribuidoras de gás, pode vender fracionado. O que é que impede? Ah, tem que ter segurança. Beleza, vamos exigir segurança. Para não explodir, não ter perigo. Mas não tem problema nenhum. Então, Milton, nós precisamos começar a ver. África do Sul. A gente tem uma imagem, África do Sul, um país rico. Pode ser rico o país, mas o povo é pobre. E lá, como aqui, acontece a mesma coisa. O cara um dia tem dinheiro, outro dia não tem. Outro dia está passando fome. Outro dia ele come. Come até demais. Mas vamos ver se a gente faz esse projeto. É isso. Gijo. Agradeço a Deus pela oportunidade. A oportunidade é nossa, mano. Eu fiquei muito feliz por estar aqui, por conhecer o Zaratini, o Rogério... Rony. Rony. A minha memória é meio... O Milton Salles já é um irmão de juventude. Juventude, né? A gente está já meio que ancião, mas já... Eu não vivo. Aparentemente, aparente, mas não, não. E o Paulo também, né? Obrigado. Foi o Paulo a conhecê-los aqui. E assim, eu fiquei impressionado com o conteúdo que foi comentado aqui sobre o hip-hop, um pouquinho o momento do samba. E a gente tem muito a acrescentar, porque é uma cultura muito rica o hip-hop, a nossa música também. Nós, aqui no Brasil, fazemos músicas lindíssimas, com qualidade. Eu lembro que o rap, ele era politicamente protesto, né? E hoje ele está um pouco mais suavizado, entre aspas, né? Mas, e assim, temos muito a somar, acrescentar, e a música ainda é brasileira. Muito bem, muito bem. Fechou. Bom, Zaratini, vamos trabalhar. Bora! Vamos sair do campo das ideias, fazer esse negócio sair do papel, vamos executar. Eu sempre falo para o Milton, 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 pega essa linha do universo que está aqui na sua mente, vamos colocar no plano executivo. Outro dia eu pus esse Zaratini para subir e descer morro, mano, ali na Norte, no coração da Norte, no Jardim Brasília. Isso que ele está assim, né? O Lobo, o Lobo. Está alinhado, fisicamente está alinhado. Eu levei o homem, os quatro, ele de tênis, eu falei, puta, ele vem a caráter, tá bom, vamos. Aí chegou uma hora, ele falou, você está me enrolando, mano, eu já estou atrasado no outro compromisso, tem uma hora, você falou que era só passar, você já quer me levar para subir o quarto morro, tio. Porque esse é o nosso deputado, a população é o morro, viu, mano? Tá bom. Rony, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a participação. Gigi, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Milton, estamos juntos, meu velho. Vamos lá. Valeu, gente. Até a próxima. Paz do Senhor. E o meu. Paz do Senhor.